Construímos nossa maloca Mas um dia nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas que os donos mandou Deu bar Saudosa maloca, maloca querida Dia em donde nós passemos dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca, maloca querida Dia em donde nós passemos dias felizes De nossas vidas Joga as cascas com nós Joga as cascas com nós Joga as cascas com nós Com os cascas, com os cascas, com os cascas, com os cascas, com os cascas Oh